O pai, pra muitos a personificação do herói, pra alguns o ideal a ser seguido. Traços herdados, jeitos também, trajes, se houve negros e simbolizados por uma estrela, a ligação pai e filho transcende o sangue. Durante 90 minutos, seu pai vira literalmente o seu irmão de camisa. Volta ele a ser criança, xingar tudo, reclamar de tudo. Vai você se achar o dono da casa que ele talvez seja. Cresce pra cima do gramado, da TV, cria imponência. É quem me ensina os passos. Pra vida, pro estádio, pra missão divina de seguir e honrar eternamente uma estrela. Herdeiros de uma paixão infinita. Parafraseio João Nogueira, o meu medo maior é o espelho se quebrar. Aprender com erros e acertos do seu pai é orgulhá-lo para ser o filho que ele sempre quis que você fosse. Ainda melhor que ele. É dia de muita mãe também. Mãe que é pai. A gente sabe. Que fez o papel do pai que partiu e levou você a seguir esse destino. Mas pai é pai. Por cada discussão, porque não era pra falar, vai levar gol, porque a palavra tem poder. Cada briga porque esqueceu de tirar o volume da TV na hora da falta pra dar sorte. Cada xingamento pelo grito de gol antes da hora que dá azar. Mas também pelo seu nome, que talvez tenha a ver com alguma história que ele tenha vivenciado vestido de preto e branco. Por cada camisa extrapê comprada pra ser a primeira de tantas outras no verdeiro. Por cada estrelinha plantada por cada pai no peito do filho, que se torna uma chama inapagada. Enfim, trate esse dia como um mero detalhe de cada passo dado. Cada passo imitado do seu pai por você. Cada passo dado dele por você. Cada passo lado a lado. Ele e você. Juntos. Na vida. No estádio. Por um símbolo. Por uma estrela e seu brilho. Feliz Dia dos Pais. Daniel Brown O que é 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 o que